E aí, gente? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um filme que eu gostei bastante, porque eu gosto muito da atriz principal, a Carrie Murina. Eu acho ela uma atriz muito boa, ela consegue entregar sentimento ao papel sempre, e eu gosto de todos os filmes que ela fez. E esse filme, então, concorreu ao Oscar, que é Bela Vingança ou Jovem Promissora, porque eles traduziram de várias maneiras, não nada a ver. Enfim, Jovem Promissora é a mais... e é parecida com o título original. Esse filme traz pra nós, além de uma história legal, que não foi muito bem explorada, ela podia ser muito mais, não é um filme muito de Oscar, mas o elenco é muito bom, porque a gente tem ela, a gente tem também a Jennifer College, que fez o American Pie, que sempre tava nos American Pie, o Adam Brody, que fez o cantor lá na Garota Infernal, que eu nunca vejo filmes com ele, é bem difícil. E o mais legal, que tem também o Alfred Molina, que é o pai dela num outro filme, que é o Anne Education, que eu vivo falando aqui, que eu gosto bastante. Tem muitos outros atores muito bons, mas vamos pro plot inicial, assim, do filme. Esse acontece, né, que ela, a Cassandra, a Cassie, ela tem uma vida dupla, completamente dupla. É bem esquisito, porque ela tem uns 30 anos no filme, e ela é uma garçonete ali, que vive com os pais, e tudo é muito infantilizado, o quarto dela é cheio de bichinhos, e é tudo em tons pastéis. A casa é muito linda, é toda em estilo vitoriano, assim, muito legal. É, século XIX, mas o quarto dela é todo como se ela ainda fosse uma adolescente, né? E ela não é mais. E ela leva a vida como se fosse uma adolescente. E os pais dela acham isso muito esquisito, ficam se perguntando, assim, mas tá muito estranho isso, o que a nossa filha tem? Porque aconteceu um fato, que ela tinha uma amiga que acabou falecendo. Isso a gente já sabe desde o começo, assim, dá pra ter uma ideia, né? E ela meio que tenta vingar a memória dessa amiga, fazendo algumas coisas de noite. E o que ela gosta muito de fazer, porque ela é extremamente inteligente e astuta, ela se veste, sei lá, de mulherão, sai quase toda noite de madrugada, finge que está mega bêbada e tem, ela, tipo, formulou uma tese que se um cara na balada vê uma mulher ali podre de bêbada, ele vai tentar levar ela pra casa dele. Dito e feito, né? Todos os caras enxergavam já, não, ah, quero pegar essa guria aí. E quando ela tava lá no, quase, ela dava um susto nos caras, fazia umas coisas assim. Não é tanto uma vingança, ela só assustava eles, não matava, não fazia nada demais, mas ela aí, né, ficava sóbria ali pra eles e falava um monte de coisas, assustava eles, mas não deixava de ser uma vingança, né? E o que a gente vai descobrindo é que ela também fez medicina, só que ela não acabou. E por isso, tu começa a pensar, nossa, como assim? Ela fez medicina e ela tá trabalhando num café, por quê? Né? Mas não, ela não acabou a medicina e ela era uma aluna brilhante. Foi por causa dessa amiga dela, Nina, que ela acabou não completando, porque ela se sentiu muito triste com o que aconteceu. E ela foi, então, fazendo a vingança de cada um dos alunos ali que fizeram alguma coisa pra Nina, sem dar spoilers. Então, o filme trata mais ou menos disso, assim, as músicas são bem legais. Também tem o ator do Cemitério Maldito 2, entre vários outros filmes, que é o Clancy Brown. Ele também tá no Sombras na Noite. Ele é um ator bem legal também, é o pai dela. e toca Toxic, do... Toxic, né, da Britney Spears, só que numa versão bem creepy, que deixa o filme bem mais legal. Então, a última vingança dela é completamente planejada e... Bah, muito bom. É um filme legal, eu gostei bastante.